Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, o vídeo dessa semana é pra falar sobre o meu cabelo roxo. Pois é, tô de cabelo roxo. Então gente, é o seguinte, eu na verdade já tava namorando essa cor, eu não sei se vai fazer jus, porque a luz aqui não tá muito interessante. Então eu não sei se vocês vão conseguir realmente ver que tá muito roxo, gente. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu vou deixar o meu cabelo igual, todo pra cá, porque é aqui que eu tenho a minha sacada. E daí vocês conseguem enxergar, tá vendo? Olha lá. Gente, ele tá muito roxo. Mas eu tô vendo, na verdade, na tela, e eu tô vendo que não tá tão roxo assim aí na câmera, sabe? Mas acreditem, tá roxo pra caramba, assim. Tá bem diferente. Na verdade essa era uma cor que eu já tava olhando, que é o tal do magenta, né? E eu já tava meio que namorando essa cor e tal. Eu tava meio com medo, porque eu tava muito contente com o meu ruivo, com o meu tom de vermelho. Então eu tava com medo de passar alguma coisa. Mas eu tava pensando em mudar a minha tinta, e eu vi algumas tintas que chegam nessa cor. E eu tava pensando em mudar a tinta. Só que eu tava com medo de mudar a tinta, né, gente? Porque, nossa, eu levei tanta sorte em acertar um tom de vermelho bacana. E eu falei, pô, justo agora que eu acertei um tom de vermelho bacana... Não que eu demorei, mas eu levei sorte, assim. Eu acertei já meio que de primeira. E eu não tava querendo mudar com a tinta, sabe? Então eu falei... Então eu tava meio com medo, meio receiosa. Aí eu vi alguns vídeos, até que eu cheguei numa indicação bem inusitada. Assim, eu não sou de usar coisas no cabelo que não são próprias pra cabelo. Eu não sou. Nem produto, assim, caseiro, sabe? Eu uso, na verdade, só o olho de coco. A única coisa caseira que eu uso no cabelo. O resto é tudo produto pra cabelo mesmo. Eu não sou dessas de fazer máscara, sei lá, de maionese, de vinagre, de leite, enfim, né? Que tem um monte de receitas aí pra cabelo. Nem babosa eu faço, gente. Então, assim, eu não faço nada, assim, caseiro pro cabelo. Porque realmente eu tenho medo, eu tenho receio. Eu compro coisa de cabelo mesmo, sabe? Mas, essa foi a primeira vez, assim, que eu usei uma coisa que não tinha nada a ver com o cabelo. Na verdade, o Violeta Genciana, ele é um antisséptico usado em farmácia. Enfim, se vende na farmácia, né? Quatro reais esse potinho. Ele é um potinho grande porque ele tinge muito bem. E ele é antisséptico. Gente, ele não é um produto forte. Forte que eu digo não no tom. No tom ele é muito forte. Mas eu digo assim, não é um produto que arde, não é um produto... É um antisséptico, né, gente? Não tem muito o que falar. É um antisséptico. Então, ele não arde, ele não agride, assim, de uma maneira muito, sabe, ruim, assim, de nenhuma maneira. Então, assim, é adulto e pediátrico esse antisséptico. E ele se chama Violeta. Eu paguei quatro reais. Se chama Violeta Genciana, ó. Eu vi algumas meninas no YouTube comentando sobre isso. E que era a maneira mais rápida e fácil, e realmente foi, de passar um roxo no cabelo. Não sei se a minha base ser vermelha ajudou. Mas, enfim, eu achei de uma facilidade absurda. Eu vou falar pra vocês mais ou menos como eu fiz. Mas antes eu quero falar o seguinte. Ficou exatamente do tom que eu queria. Ficou exatamente... Ficou o roxo que eu queria. O roxo que eu via nas fotos. E que eu falava, nossa, eu quero esse roxo. Quero ver como é que fica e tal. Mas, pra mim, eu não achei bacana. Tipo, sabe quando você vê a cor e se deslumbra com a cor e daí quando você põe exatamente aquela cor no teu cabelo, não fica legal? Porque eu achei que, pro meu tom de pele, eu achei que ficou muito escuro. Eu não gosto do meu cabelo muito escuro. Justamente porque eu sou muito branquinha, eu não curto o cabelo muito escuro. Eu gosto dele mais claro. Então, assim, igual, eu adorei essa cor. Eu achei super diferente. Achei muito bacana. Vou ficar usando ela feliz e contente até ela desbotar. Fiquei feliz de eu não ter comprado uma tinta. Porque, na verdade, eu ia comprar tinta e provavelmente a tinta ia ser muito mais difícil de sair. Esse aqui, provavelmente, com o tempo que eu vá fazendo normalmente o meu cabelo, que eu fazia mesmo de vermelho, ele vai saindo. A cada lavada ele vai saindo. E se eu não coloco um pouquinho mais de tempo em tempo, a ideia é que saia tudo. Porque ele não é uma coisa que fixa o resto da vida, entendeu? Ele vai saindo. Ele é um produto que sai. Ele não é uma tinta. É diferente de você comprar uma tinta. Então, assim, eu não vou manter. Mas, enquanto eu tiver o cabelo roxo, eu vou desfrutar. Tá, tô gostando, embora não quero manter. Mas eu tô desfrutando do cabelo diferente, assim. Só uma coisa, gente. Assim, nunca façam essa mistura. Se vocês forem fazer, nunca façam sem luva. Gente, ele fica com a mão muito roxa. Eu passei nos primeiros sem luva nenhuma. Eu passei aqui, primeiro na frente, porque eu não tava com luva. Eu tava louca pra passar e eu não queria esperar comprar uma luva. Então, eu passei aqui na frente. Quando eu passei duas vezes assim na frente, eu olhei a minha mão e eu falei, nossa, acabou, né? Ai, o que eu fiz? Eu peguei um saco, enfiei na mão e terminei com um saco. Mas, assim, demorou muito. Agora já não tem mais. Mas demorou muito pra sair a tinta. Então, gente, se vocês forem fazer, lembre-se da luva ou um saco ou qualquer coisa. Mas não toquem quando você estiver passando. De novo, não é forte. Assim, eu indico pra quem não tá muito segura se é isso que quer mesmo, que quer provar antes. Porque, na verdade, isso é muito mais, menos agressivo do que uma tinta. E outra, ele sai muito mais rápido, óbvio, né? Do que uma tinta. Uma tinta, ela é muito mais permanente do que isso aqui. Mas, assim, pinta. De verdade, ele pinta. E eu achei bem legal. Eu vou falar pra vocês como eu faço. Como eu fiz. Eu faço, normalmente, uma hidratação. Eu faço cronograma, né? Capilar. Então, eu faço lá. Eu tenho lá no meu cronograma as máscaras de reconstrução, nutrição e hidratação. Então, toda semana eu faço duas vezes. Eu só lavo duas vezes por semana. Então, toda semana. Eu até falei sobre o meu cronograma capilar e tudo. Eu vou deixar uns vídeos aqui falando um pouquinho sobre isso. E, em todas as vezes que eu vou pôr uma máscara no cabelo, que são todas as vezes que eu lavo o cabelo, eu ponho um pouquinho de Moulin Rouge, que é o vermelho que eu uso. E eu mantenho a cor. Pra vocês terem uma ideia, gente, eu pinto... Meu cabelo é vermelho. Eu pinto de dois em dois meses só. Porque eu consigo manter a cor somatizando junto com as minhas hidratações. E, assim, a minha cor fica ótima. Não desbota. E como o meu cabelo não cresce rápido, dois meses pra vir de raiz, tá ótimo. Porque o meu cabelo realmente demora bastante pra crescer, sabe? Então, eu mantenho só com uma colher. Ontem, foi ontem que eu fiz... Que eu pintei de roxo. Então, ontem eu fiz a hidratação normal. Eu tô usando esse... Eu tô... Daqui a pouco vai ter resenha sobre esses manteigas. Eu comprei o kit do manteiga, né? E esse é a hidratação. Ó, a manteiga de arginina. Tá vendo? Esse é a hidratação. Então, ontem eu fiz a minha hidratação comum. O que que eu faço? Eu ponho duas colheres... Duas ou três colheres do creme de hidratação, nutrição ou reconstrução. E sempre ponho uma colher e meia, mais ou menos, de Moulin Rouge. Pra manter a minha cor. Ontem, eu fiz exatamente assim. Coloquei as três colheres do creme. Mais uma colher e meia, mais ou menos a metade da quantidade que você vai por desse. De Moulin Rouge. E coloquei umas... Mais ou menos umas duas colheres de sopa. Um pouquinho mais, talvez. Do Violeta Genciana. Né? É... Coloquei, então, mais ou menos umas duas colheres de sopa. Duas colheres e pouco. Coloquei um pouquinho mais. Do Violeta Genciana. E, na hora, você vai ver que vai rochar tudo, assim. E ele rochou tudo. E eu fui passando. E, assim, seca um pouco. É por isso que eu achei legal eu ter misturado no creme junto. E o Moulin Rouge, o Moulin Rouge não seca. Ele é cheio de óleos e tal. Então, eu gostei de ter misturado no creme. Eu acho que na hora de passar é importante misturar numa máscara de hidratação, de nutrição ou reconstrução. Depois de ter passado, eu esperei só meia hora. Não, menos de meia hora. Eu esperei, acho que uns 20, 25 minutos, no máximo. Porque eu fiquei meio com medo de esperar demais, sabe? Geralmente, com a máscara, eu espero de 30 a 40 minutos com a máscara no meu cabelo. Aí, eu tiro ela. Mas ontem eu não esperei tudo isso porque eu fiquei com medo que eu tinha passado esse violeta. Eu fiquei meio assim, meio apreensiva pra saber como que ia ficar e tal. Então, deu, tipo, 25 minutos. Deu um pouco menos de meia hora. E lavei. Quando eu lavei, eu passei um pouquinho de creme de reconstrutor. É, reconstrução, né? Eu passei um pouquinho de máscara de reconstrução só pra dar uma hidratada, pra dar uma... Porque eu vi que ele resseca um pouco, sabe? O violeta genciana, ele seca um pouquinho o cabelo. Então, é importante você, quando for lavar, tirar todo o produto, passa mais uma máscara de reconstrução. Agora foi. Reconstrução. Passa mais uma mascarinha. Fica ali uns 5 minutos com a máscara, massageando o cabelo. Aí, lava tudo, passa o condicionador pra fechar as cutículas. Então, é assim. Então, eu misturei no meu procedimento comum, misturei duas e pouquinho colheres. E chegou nessa cor. Gente, é assim. Quem gosta e acha bacana, assim, eu super recomendo. Eu achei o máximo. Fora que eu li os ingredientes e eu vi que não é um produto forte de usar, sabe? E eu vejo que tem muitas meninas usando produtos muito mais agressivos pro cabelo, pra ter uma cor fantasia. E eu achei, assim, a maneira mais saudável, na verdade, de ter uma cor fantasia, sabe? Pro cabelo. Sem a necessidade de usar oxigenada ou coisas assim. Mas foi o que eu disse. Gostei bastante, mas não pretendo manter. Vou voltar com o meu vermelhinho, que eu já tô com saudade. Eu adoro o meu vermelho, gente. Amo o meu vermelho, o tom de vermelho. Então, eu vou voltar com ele. Mas não vou voltar, assim. Eu vou, na verdade, deixar de usar. Vou manter, vou pintar o meu cabelo normal. Daqui a pouco já dá os dois meses. Eu já tenho que pintar de novo. E vou fazendo. Vou fazendo as hidratações agora sem o Violeta Genciana, né? Só com o Moulin Rouge. E eu acho que com o tempo vai saindo devagarinho. Porque ele não é um produto pra ficar, sabe? Mas, assim, recomendo. Quem quer deixar o cabelo roxo, recomendo muito, sabe? E não esquece da luva, tá, gente? Por favor. E é isso. No próximo vídeo, eu acho que eu vou fazer uma resenha, então, das manteigas. Que é a que eu tô usando agora no momento. O kit, né? Tem mais duas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E sempre tem coisa de cabelo. Eu adoro provar coisa diferente. Adoro fazer, enfim, esse tipo de coisa. Então, sempre tem vídeo de cabelo. Se você gosta de vídeo de cabelo, se inscreve. Que toda semana tem alguma coisa bacana. E é isso. Obrigada por ter assistido. E até o próximo vídeo. Tchau. Esse é o canal da Karine Ribeiro. E aí E aí E aí